Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e bora lá voar comigo nesse dia muito especial e tenebroso É rapaziada, tem coisa que aconteceu aí no meio do vídeo, foi complicado, mas graças a Deus é tudo certo, bora lá assistir este voo que tá muito legal Aí rapaziada, olha só que céu mais lindo, parece uma pintura né, fala a verdade, parece uma pintura, olha isso Nossa, tava lindo esse dia, foi domingão na parte da manhã, mas por volta de umas 11 horas da manhã ali Nós saímos para voar e mostrar o cartão postal para vocês aí da cidade, tem dois bem legal aí né Esse é o Lago dos Patos, na Vila Galvão ali, cidade de Guarulhos, aonde eu moro, Terrinha Natar E logo mais também queríamos fazer um voo aí no Bosque Maia, muito legal lá também Uma área, um parque né, bem legal ali, vocês vão gostar bastante, uma avenida principal também, muito bom ali o local É os dois melhores locais da cidade né galera, olha só o lagão marrom, mas tá aí, bonitão né Esse lugar é muito gostoso, a galera usa muito para correr né, fazer exercício, paquerar, comer um dogão Comer um dogão é bom hein rapaziada, um dogão completo Muito bacana, olha só que imagem rapaziada, os prédios né, tem muito prédio novo aí Esses todos que estão à nossa esquerda é tudo novo, muito bacana né Aí nós subimos numa altura máxima que foi permitida né, de 60 metros de altura Então nós chegamos a 60 metros de altura, depois eu voei um pouquinho mais baixo, voei no 50 E na volta eu não lembro se eu cheguei a voar a 60 metros, acho que não, acho que eu fui a 50 na volta Ou na ida aqui eu fui a 60 e na volta eu fui a 50 metros, por aí Mas foi muito legal, o dia estava muito bonito, olha que legal rapaziada A sombra ali ó, né, a parte com sol e uma parte com sombra ali né Que com certeza é uma nuvem, olha que bacana a imagem Daqui a pouco a gente vai entrar na sombra Muito bacana Aí eu fiz um giro né, para mostrar, 360 para mostrar Tudo ali em volta né, do lago ali, do bairro ali da Vila Galvão Olha só que bacana, descobrimos até uma mega piscina ali Deve ser o clube da Vila Galvão, se eu não me engano né Mas bem o clube da Vila Galvão, que aí perto tem dois clubes Eu não lembro qual o nome desse clube agora Me fugiu o nome Olha só que imagem galera, olha como o céu estava limpinho Que coisa mais linda, olha foi um belo voo Olha essa visão, olha essa visão aqui do lago É, aí eu estava uns 60 metros eu acho Se não, se não estava, estava bem próximo dos 60 metros Olha só que visão 60 metros de altura rapaziada Pena que não pôde subir mais né A gente pediu autorização de voo No máximo permitido aí foi 60 metros Não podia voar mais que isso Mas olha só que bacana né Ali logo a frente tem um campo de futebol Nós filmamos a galera jogando Foi muito legal também Foi uma rapaziada ali Batendo um futebol né Jogando uma bolinha de domingo de manhã Olha só galera, a gente está na sombra E lá na frente o sol, olha que legal A Fernão Dias está logo ali Olha aquela árvore que enorme E alta né Aquela árvore deve estar uns 45 metros Por daí Quase 50 Alta pra caramba aquela árvore Também tem anos e anos que está ali Muito bacana Temos um giro agora vamos pra frente né rapaziada Antes disso eu fui centralizar Pra ir bem no meio ali da Aquela avenida ali O pessoal costuma chamar de Não é 20 metros Essa daí é Gente eu estou ruim de memória 7 de setembro Você não lembra agora Eu estou ruim rapaziada Tem que marcar o nome da zona Meu Deus do céu Pra lembrar na hora de narrar pra vocês Eu não estou lembrado qual é o nome dessa rua Não sei se alguma coisa 7, sei lá Não sei, agora não vou lembrar Aí acaba a narração e o vídeo Aí eu lembro Sempre assim Ai 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 Ficando velho rapaziada Os velhos se perdem tudo E bora pra frente E bora pra frente Olha que bacana rapaziada Que visão né Um lugar gostoso aí Uma área gostosa pra se morar né Ali fui localizar onde eu estava Ali embaixo É uma farmácia Olha uma outra casa ali Com piscinho Aqui na frente É um restaurante muito bom Crocodilo Se eu não me engano Existe o nome do restaurante E aí eu tentei ficar bem no meio da pista Falei aqui a gente vai né Mesmo porque os prédios são tão altos ali né Você tem que ter uma referência rapaziada Até pra você voar retinho né Não voar tudo torto Minha referência aí foi Andar no meio da pista aí Tô me acertando ainda Vendo Qual que é o melhor ângulo Que nós vamos soltar O gimbal né A câmera E aí a gente só vai pra frente Olha só que legal A gente tá indo pro meio direitinho Porque não tava no meio né É aí eu acho que eu tava voando um pouco mais baixo Rapaziada Acho que na volta Que eu subi um pouco mais Eu abaixei aí Pra ir um pouco mais baixo Aí nós andamos do local Onde nós estávamos Até O final ali Deu praticamente um quilômetro Olha que bacana Essa visão rapaziada É muito legal né A gente se sente Voando né Isso é bacana Trazer isso pra vocês né Algo diferenciada Trabalho Corre risco Viu rapaziada Gente do céu Vocês vão ver aí A loucura que foi Por pouco Essa não é a nossa última imagem Mas deu tudo certo Graças a Deus A galera ali brincando Ali embaixo Onde tá aquela galera toda ali Naquele espaço É um piscinão Que antes aí Qualquer chuvinha Alagava tudo né Então fez aquele piscinão Pra Não alagar mais né E ajudou O negócio ficou bom Era complicado Essa parte Alagava tudo Mesmo assim né Rapaziada Se for uma chuva É Muito 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 Forte Algo bem atípico Dá uma Alagadinha aí De novo Acho que por causa Do lago né Toda essa situação A água não consegue escoar Nós fomos até aí Mais ou menos Demos um giro E voltamos Já tem mais ou menos Aí uns Oito minutos E meio De voo né A gente tá conseguindo voar Com essa bateria No máximo Dezesseis minutos Já ficando no vermelho né Então o correto mesmo É no máximo Uns quinze minutinhos Eu cheguei até 17 Mas Foi algo atípico né Rapaziada Ficou 6% Só de bateria Como eu expliquei Em alguns vídeos passados Olha que visão Rapaziada Olha que céu A gente regulou Bem o ISO Tudo direitinho Pra ficar legal A imagem Porque cara Guatatuba Eu vacilei né Eu não posso vacilar Nessa filmagem Então vamos Vamos calibrar Bem a câmera Pra ficar Um beijo de cinema Pra vocês né Aí a outra visão Voltando né Rapaziada Olha só que bonito Aí fui localizar Bem onde nós estávamos Podia ter ido um pouquinho Mais pra trás né Mas tá bom Então vamos voltar Que legal A gente vê Cada coisa diferenciada né Aí nos telhados No começo Nós vimos Que o pessoal Usa até Aquele Aquelas placas solares né Pra captar energia Muito legal Olha só Que visão rapaziada Estamos aqui Estamos aqui na sombra E lá na frente Solzão Olha só Tava um voo Muito gostoso Tranquilo Até que a gente Comece a se embaralhar Na frente Mas Passamos um pouquinho De sufoco Mas é experiência né Rapaziada É a importância de você Ali na cobertura Ali na cobertura E aí nós Voltamos É aí eu tava com 60 metros Máximo permitido Você vê que os prédios Tem mais de 60 metros Né rapaziada São altos Também Eles são Uma região alta Então Isso ficou Bem mais alto Que nós Ali a decolagem Tá rapaziada Foi da minha mão Porque Não tinha como Decolar do solo Por isso que Já no começo Já viram direto As nuvens Foi voando Coloquei direto Na minha mão Olha só Que imagem né É Não tava 100% 60 metros não Subi mais um pouquinho Essas árvores São muito altas Nossa E bora lá Vamos para a frente Ver a galera Jogando um futebol Ali Essa hora aí Já tava Não Até que tava Tranquilo a bateria Mas ela vai Acabando rápido Rapaziada Não sei se é o vento A situação Ali do voo Lá em cima Né Ela vai Indo embora rápido Você tem que cuidar Foi Deu Sei lá 40% de bateria Gasta Já volta Volta Com uma reservinha Vem embora Até você chegar Na volta Vai ser Vai ter gastado Mais uns 50% E vai aterrissar No limite Né Então Não tiver Gasto Aí uns Uns Vai Tá uns 70% 60% De bateria Já volta Né Vacila Nossa Aí eu corri Um risco Muito grande Galera Por pouco Por pouco Mesmo Nós Não perdemos Nosso drone E já Acaba a graça Mal começou A voar Que a gente Ia ficar Assim Rapazes Foi um sufoco Eu já vou Contando essa Hora pra vocês Porque daqui a pouco Vocês vão ver Pra entender O que aconteceu É Depois Analisando tudo Até vendo as imagens Via satélite E o vídeo Também Que vocês vão ver Aí Onde eu me perdi E quase Eu perdi O drone Também O drone Ficou atrás Da árvore Rapazes Vocês vão ver E daqui a pouquinho A gente vai mostrar Parei um pouco Pra ver a galera Jogando bola Ali A galera Tá jogando bola E rapaziada Eu olhava E não achava O drone Falei Meu Deus Onde tá esse drone E já tava No limite De pouso Ele já tinha Dado o retorno At home Que é o retorno A base E eu tinha cancelado Mais ou menos Essa hora Ele deu E eu cancelei Porque ainda tá Tem 26% De bateria Mais ou menos Acho que tá 22% Só vou filmar Um pouquinho A galera Aqui no campo E já desço Era pra ser um bom Bem tranquilo Rapaziada Mas Ele ficou escondido Atrás da árvore E eu comecei A ficar desesperado E Não achava ele E eu não consegui Localizar Via vídeo Via tela Podia ter Se eu não tivesse Por isso que é importante Não ficar Com pouco Com a bateria Porque se tivesse Mais tranquilo De bateria Eu teria Me localizado Com calma E teria Não teria Passado Sufoco Que vocês vão ver Daqui a pouco Que nós passamos Eu cheguei Mais próximo Vendo a galerinha Jogando Futebol Jogando uma bolinha Olha que legal E aí Eu só fui Filmar um minutinho No máximo Dois minutinhos E falei Já vou descer Só que nessa daí Ele aplicou De novo Galera Ele estava Com 13% Mais ou menos De bateria E ele deu Return to home É Automático Sem autorização Porque é quando Já está crítica A bateria Então ele já Sozinho Vai descendo E vai E eu procurando Ele não sabia Onde ele estava Eu não sabia Onde ele estava E eu estava Tão pertinho Rapazes Eu estava Bem aí Perto Ele estava Atrás da árvore E eu De frente para a árvore Aí não tinha jeito E ele começou Já a descer Sozinho Essa parte Ainda Eu acho Que era eu Que estava Descendo Aí tem uma parte Que ele começa Já a descer Mais e vira Que ele dava Para desviar Obstáculos Aí ele começou A descer sozinho Já não estava Mais controlando E aí ele virou E começou A ir direto Para a água Eu falei Meu Deus do céu Aí eu Só joguei O joystick Para cima Porque olha Que rasante Que o bicho deu Graças a Deus Ele se estabeleceu E aí ele fica Pairando Até acabar a bateria E desce E como já estava Crítico O negócio Eu falei Meu Vou baixar o gimbal Vou ver se dá Para passar Aí na grade E eu vou pousar Direto Não quero nem saber Aí eu vi Que dava para passar Fui direto A filha da árvore Ele pousou Bem no cantinho O menino Viu o drone Descendo E rapaziada Foi um susto Foi por pouco Por pouco Por pouco É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse voo Até o próximo vídeo E ficam com Deus Galera Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau